Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Renove o modo de ser, sem esquecer da espiritualidade. No início do ano, as pessoas em geral têm o hábito de querer renovar a maneira própria de ser, sobretudo os procedimentos de que menos gostam. Mas essa modificação para melhor fica, na maioria das vezes, no âmbito material. Justamente o contrário do que propõe o racionalismo cristão. Há aquelas que frequentam as casas racionalistas cristãs, que é espiritualizar-se mediante o estudo esclarecedor dessa filosofia de vida e a prática de sua disciplina fortalecedora da alma. Ao introduzirem a inovação espiritualista na individualidade, com sinceridade e honestidade de propósitos, visando um único interesse, que é o de se tornarem melhores ao eliminarem ideias fixas, as pessoas passam a ter procedimentos corretos, a evitar as irritações por coisas banais, as incompreensões e intolerâncias que carregam por anos e anos, pois se tornam melhores ao deixarem de viver de forma irredutível, ao não mais se recusarem a eliminar da alma pensamentos e sentimentos ruins. Estudar a verdade espiritualista defendida pelo racionalismo cristão é o ser humano conhecer-se não apenas a si mesmo, mas os semelhantes, ambos com qualidades e defeitos, porque os estudiosos da espiritualidade têm essa conscientização, eles mudam, se renovam. São orientações que as forças superiores dão aos assistentes de reuniões públicas entra ano, sai ano. Sendo assim, as pessoas devem renovar seus pensamentos e sentimentos não apenas na passagem do ano, mas no dia a dia de sempre, pois tal atitude leva ao encontro da evolução espiritual que todas buscam. Se a vida tem sido ruim até agora, mude para melhor, mudando os pensamentos e sentimentos que trazem amarguras, angústias ou preocupações excessivas, pois a lógica espiritualista, se adotada, indicam viver sereno e compreensivo. Portanto, esse é o convite que as forças superiores, como porta-vozes no campo astral do racionalismo cristão, fazem aos seguidores dessa filosofia de vida a nada comparável, no sentido de que se fortaleçam, esclareçam-se e se espiritualizem, seguindo os princípios que defendemos, conquistando a felicidade que tanto querem no ano que se inicia. Humberto Rodrigues Humberto Rodrigues Humberto Rodrigues hibrem E aí